E aí galera beleza aqui quem tá falando é o xisto e trago aqui para vocês hoje um update né do nosso famoso futebol mania né só que aqui no caso tô jogando aqui na versão que está disponível pela steam né que ele tá aqui no caso com seu nome original que é freestyle futebol né mas enfim é o velho né futebol mania que tinha aqui na é que já teve né o servidor brasileiro que era publicado pela z8 na época né eu até fiz vídeo né falando quando o servidor fechou das tarefas que rolaram lá e tudo mais todos os vídeos tá galera do futebol mania eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui né um link que vai ter tipo assim né lá digamos uma lista só com todos os vídeos que eu fiz aqui é do futebol mania no canal beleza que aí vocês quiserem ver os outros vídeos que eu fiz lá etc tá tudo lá beleza bom sobre esse update que né eu vou mostrar para vocês hoje do futebol mania esse update que eu né dizer para vocês aqui todas as coisas que aconteceram etc seja um vídeo mais informativo né é bom o futebol mania para quem não sabe né ele depois que ele fechou né o servidor brasileiro é o jogo ele ainda estava né com depois que o servidor brasileiro fechou ele ainda estava servidor na só que depois passou o tempo fechou daí o único servidor que ficou ativo né do jogo foi o servidor europeu né é aí enfim aí tanto que depois né mesmo depois de um tempo que o servidor eu só tinha o servidor europeu ativo o jogo ele até entrou na steam eu não lembro exatamente agora qual o ano que ele trouxe foi em 2000 e 2014 ou 2015 eu acho que se eu não tiver enganado né acho que foi 2015 mas enfim aí né nesse tempo aí ele entrou na steam aí aquilo jogo já tava na steam disponível né no caso só para o pessoal da região da europa né já desde sei lá como falei desde 2014 ou 2015 né e para o pessoal norte-americano e principalmente sul-americano né nada do pessoal liberar né daí quando foi no dia 22 de fevereiro desse ano né 22 de fevereiro de 2017 o pessoal vai né a joy city ela vai e traz o jogo né aqui para o ocidente novamente né e obviamente pela steam né a gente podendo baixar jogar pela steam né e galera tipo o o jogo no início né esse futebol mania da steam no início ele quando foi lançado né aqui no ocidente ele não tinha servidor sul-americano tá atualmente ele tem mas aconteceu várias coisas que no decorrer do vídeo vou falar aqui mas é inicialmente ele não tinha servidor sul-americano né só tinha norte-americano e o dia europeu daí né depois passou não me engano quando passou duas semanas depois né do lançamento do jogo aqui no dia 20 depois né duas semanas depois do dia 22 de fevereiro os caras vai e criam né um servidor sul-americano do jogo com roste sul-americano tá isso nessa época quando o jogo chegou aqui no ocidente né esse ano para a gente fazer isso aí beleza né até aí tudo bem ok tal o jogo né quando quando eles liberaram para a gente aqui obviamente ficou assim lotado sério cara no dia quando dia 22 né que foi o dia que eles liberaram para gente aqui na steam né pessoal do ocidente cara quando eu tinha terminado de baixar o jogo mano o chat eu tava jogando servidor na nessa época né porque ainda não tinha o sul-americano o chat do servidor na só cara era só brasileiro que tinha era mais difícil você viu um gringo falando lá inglês ou sei lá qualquer outra coisa espanhol do que você vê algum brasileiro tá ligado mano o chat o jogo só tinha literalmente só tinha brasileiro cara tipo cara foi muito engraçado isso saco para mostrar que realmente esse jogo né na época quando teve servidor da z8 aqui cara o futebol mania da z8 era muito jogado mas muito jogado mesmo né eu lembro quando teve aquele evento lá da z8 de atingir 50 mil 50 mil negócios 50 mil corações alguma coisa assim sei que tipo assim todo dia né as pessoas que jogam tinha que entrar no jogo né e assim que batesse 50 mil é né corações alguma coisa assim lá do evento do jogo é todo mundo do jogo ganhavam o item lá desse evento etc e cara tipo questão de a questão foi teste um pouco menos de uma semana ou duas semanas por aí já bateu já fez o evento tá ligado então vocês verem que tipo negócio era muito jogado no servidor da z8 e que simplesmente não fez sentido nenhum os caras ter fechado servidor mas enfim sei já falei no meu outro vídeo lá depois se quiser vocês vê lá e mas enfim voltando né no servidor na cara só tinha brasileiro né lotado 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 e bom e outro detalhe também que né depois que o jogo foi liberado para a gente do ocidente aqui muita gente falou né da pessoa da comunidade brasileira do futebol mania né é muita gente falou que a versão que está aqui neste é uma versão mais antiga do que a versão que estava na z8 né só que eu particularmente eu não sei dizer se realmente essa versão deixe mais antiga ou se de repente celular sabe os caras tipo eles não tiveram algumas coisas da versão antiga do jogo mas colocaram outras coisas novas né até porque tem coisas aqui nessa versão do futebol mania deixe aqui sim que simplesmente na época da z8 não tinha saca e que na minha opinião tipo certas coisas que eles colocaram aqui eu achei até muito melhor do que quando era a versão da z8 né mas enfim galera é vocês podem ver que o jogo ele tá tudo em inglês né óbvio aí você fala pô mas os caras não pegaram a tradução lá do da versão da z8 coisa e tal não é que o jogo ele tá completamente tudo em inglês né vocês podem ver aqui em cima né é assim como o futebol mania da z8 que em cima onde fica as moedas o seu gold seu cash etc né no caso aqui a gente tem algumas moedas a mais aqui o points continua o mesmo né que é o gold do jogo points é o coins aqui é o cash e esse e coins aqui tá escrito de vermelho ele também é um cash só que ele é um cash temporário né geralmente esse cash temporário você consegue fazer alguma missão no jogo tipo missão de de clube né ou missão de evento mesmo né que meu deus vocês vão ver o que eu vou falar para você já já o que aconteceu com esse jogo né e esse e essa outra moeda esse wait wait sei lá como é que chama esse w verde aqui né é é uma outra moeda aí também que tem no jogo que serve para você poder comprar nessa versão aqui deixei para você poder comprar cápsulas enfim coisas assim do tipo né só que para você poder comprar essas cápsulas você precisa de coisas que no caso o cash né você poder comprar a quantidade de carga lá que aí depois que você comprar a quantidade de carga enfim lá que você comprou com o cash você consegue essas moedas o wait aqui e tal que é isso que com essa moeda wait você pode comprar as cápsulas que tem lá nossa enfim e bom vocês podem ver que né mostra que o horário dia etc nesse horário aqui é o horário de acordo com o servidor deles tá e não com o relógio do meu computador tem aqui né o um fórum do clube que é uma coisa que tem que que é nova que surgiu nessa versão da xin que no da z8 não tinha isso aqui fora do clube tá dentro do jogo não tinha é vocês podem ver que aqui meu esse personagem meu principal zagueiro né é ele é o nível dele é 60 no caso a versão do futebol mania desse da xin nível máximo é 60 né sendo que o da z8 na época era 50 e outro detalhe importante quando você chega no 60 eu lembro que você fica com a bordinha de bronze né e parava nos 50 e não não tava mais enfim né já aqui novos assim que você chega no level 60 né que eu levo o máximo você fica com a bordinha de bronze tipo uma bordinha toda normal só que de bronze aí depois que seu panelo 60 de novo no bronze aí você vai para o prata aí depois do do prata você vai para o ouro aí depois do ouro você vai para o bronze de novo só que que você vai para o bronze com com essa bordinha que tá aqui agora para mim só que aqui no caso eu tô no prata né então seja quando você chega no 60 70 você tem né 60 bronze 1 prata 1 e ouro 1 é depois bronze 2 prata 2 que é esse esse contorno que eu tô aqui no nível 60 é provavelmente né ouro 2 daí pra frente eu já não sei mais a ordem né se continua bronze 3 enfim enfim não sei mais a ordem porque realmente eu cheguei até aqui desistir que nossa cara demora demais para poder passar de level aqui mas enfim se caso você que já chegou aí no último último nível de borda do 60 aí e saber a ordem deixa nos comentários aí que vai ajudar pra caramba galera aí né ela tem mais informação do jogo aí mas enfim aí né o nível máximo do jogo aqui é 60 o nível para você poder trocar de classe nessa versão da steam é no 40 né que sendo que na época do da z8 era level 30 e aqui já é 40 né vocês podem ver se aqui são os meus personagens né os que é o meu meu campo defensivo né enfim tá cada sigla mostra que esse aqui é o digamos é o famoso como na z8 era conhecido como caramba cara eu quero o personagem de defesa mais fodidão lá que eu quero o muralha né não na z8 era conhecido como muralha enfim pois essa classe que é basicamente um muralha no inglês né até que o centroavante e esse meu campo noobzinho eu aqui que ele já já eu explico porque né esse personagem ele fica fazendo esse tipo de coisa aqui né porque esse personagem meu aqui desse 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 meu campo ele é um personagem pré-definido né ou seja assim como é a a ra que é o de ir que etc ele é não é um personagem pré-definido só que já já vou explicar as tretas que nossa cara é só decepção que aconteceu a decorrer com esse jogo aqui cara sério mesmo mas enfim bom vou entrar no jogo aqui eu vou entrar com ele mesmo aqui e agora vou falar né sobre as coisas que tem no futebol mania né como é que tá loja etc né bom é vocês podem ver né que até na na o fundo do negócio do menu do jogo tá completamente diferente da época da z8 né aí tem a missão diária também né bem diferente do da z8 que ele sempre resetava e quando você chega chega aqui no no quinto jogo né na quinta partida é ele não reinicia né ele chega aqui no no quinto e para né não reinicia como era na z8 e bom aí tem aqui né a aba de missão diária a aba de eventos que tá rolando um jogo etc e bom é a maioria das coisas né que nem por exemplo inventário inventário de item inventário diz que uma loja é continua da mesma forma que era na z8 o que tem de diferente aqui é o que é o clube o clube é ele funciona da mesma forma que era da z8 só que aquele tem uma caralhada de de coisas assim né de funções etc coisa que não tinha nem por exemplo quando você clica aqui entrar né vocês podem ver que tem um monte de opções aqui né tem aqui as informações do clube que você pode é que mostra toda a informação do clube né a quantidade de pontos etc membros enfim é aqui são as informações dos membros do clube né mostra quem é a stef etc aqui a sala de troféus do clube né que é uma coisa que surgiu nessa versão da china aqui no 18 não tinha isso aqui né não tinha o clube 18 cara era tinha pouquíssima coisa que eu lembro tinha muita pouca coisa aqui manage clube para você poder mudar a introdução e notícias do clube é deixar se você as pessoas podem entrar no seu clube só de pedir para entrar né ou não etc né poder expandir e tal poder trocar logo também enfim todas essas coisas aí é em vídeo clube é para você poder convidar alguma pessoa para o seu clube né e tal informações de liga né basicamente é onde você vê todo o histórico da das partidas ranqueadas em clube né de diferente de time fechado em sol de clube contra clube aqui é mostra todas as informações de recorde dos membros e tal né no caso de recorde nas ligas de cada cada membro do time né aqui mostra o histórico do 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 clube e nas ligas que que rolaram no jogo né mostra que de primeira divisão segunda enfim todas essas coisas é que a parte de financiamento do clube né mostra o histórico de quem doer o dinheiro para o clube essas coisas aí né aqui para você poder doar dinheiro para o clube aqui depois quando termina né a liga do jogo né todo mundo que parte do clube que participou das dos jogos em liga etc né recebe todas as premiações por esse 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 lugar aqui no caso obviamente quem tem acesso né a premiação aqui né quem vai distribuir etc é obviamente né o dono do clube né enfim vocês podem ver que tem muita função aí né coisa que no 28 não tinha quase nada não tinha nem metade do da quantidade de funções que tem aqui né do clube desse dessa versão da xin aí aqui a área de missão né que é uma outra coisa que também se não me engano não tinha na versão da z8 é tem que as missões que muda né é de tanto e tantos dias etc você pode ver aqui daqui dois dias né acaba essa missão aqui tem as missões de aqui vivemente snack quando você faz tal aqui vivemente seguindo ao prêmio nesse bloco se ganha 150 e coins né que é o cast temporário que eu falei pra vocês né enfim então assim é essa versão do futebol mania da xin é cara tem bastante coisa legal bastante coisa interessante né bastante coisa que não tinha na versão da z8 que eu achei legal bacana pra caramba é mas já já aconteceu e vou falar pra vocês aqui realmente tá acontecendo com esse jogo aqui e aí aqui na área de recrutamento né são os clubes que pagam lá a taxa lá para poder aparecer aqui no recrutamento e tal para poder né pessoas entrar no clube dele aqui mostra o ranking de clubes e nem do do jogo e aqui você poder procurar né algum clube para entrar etc a única parte chata né do desse futebol mania aqui da primeira da steam é que se caso você quiser jogar liga tá se caso você quiser jogar liga é você só consegue jogar liga tá com o pessoal do seu time só com o pessoal só com o pessoal do seu time fechado ou seja você não consegue jogar um ranqueado aqui que nem era no da z8 que mesmo se você jogar sozinho você você conseguir jogar o a partir da ranqueada sozinha né enfim é com pessoas de outro time etc e assim você podendo o pau clube né enfim né sobre o clube de rancos certo pois é aquele ranking que tinha no da z8 lá e não tem aqui tá o ranking aqui de clubes etc realmente só joga é time fechado entendeu não tem como jogar sozinho mesmo você coloca lá para procurar a partida lá e tal cara você vai ficar uma eternidade que não procura você tem que ser realmente time fechado todo mundo do mesmo time todo mundo mesmo clube e só assim que você consegue jogar um ranqueado aqui eu achei tipo ao mesmo ele é uma coisa tipo legal e ruim ruim é que é que você não consegue jogar sozinho e o bom que você joga só em time fechado joga realmente só de clube conta clube entendeu mas enfim eu particularmente achei bem bosta isso aí não poder jogar ranqueado sozinho que nem era na z8 outra coisa que também é digamos nova né aqui nova assim é o formato que eles fizeram aqui é esse formato de treinamento aqui se não me engano no futebol mania não tinha esse esse treinamento aqui né para você poder aumentar os status do personagem né ou seja você pode o pai isso aqui tudo tá galera tudo mesmo e depois que o seu por isso aqui tudo que até um mais três aqui né todos os os tipos de habilidade aqui você pode escolher um status bônus né que eu vou selecionar um outro personagem meu aqui o que é o zagueiro que já upei tem bastante coisa e vocês vão entender o que nem aqui ó tá tudo pago mais três do zagueiro aqui no nível um certo depois quando você upa tudo você pode vir aqui bônus treine aí você pode escolher um desses bônus até treine aqui que aí eu seja assim que você vai foi escolher que nem eu escolhi aqui que é é defesa de drible né você ganha além dos status que você já tem upando e tal aqui você tem esse esse bônus de mais 5 de status de defesa de drible né então é funciona exatamente assim esse treino aqui você pode fazer isso até o nível 5 só que aquilo quanto mais de nível que você vai né pagando para vai gastando gold para poder upar até o mais três aqui só que aquilo né o valor vai ficando mais de um nível um aqui você precisa de quinhentos e de gold para poder upar algum nível 2 mil de gold ou seja se eu quiser aqui nem por exemplo tenho esse aqui tá mais dois se eu quiser upar tentar sorte tá porque tem essa também tem que ter sorte né para upar até o mais três você clica em ok aí vai gastar mil de pontos né mil de gold aí se você tiver sorte eu falar lá completado você upou até o mais três se você for azarado que nem eu vai dar aí treine falha falha no treino e tal ou seja foi mil de mil conto se eu embora aí né no jogo easy peasy né mesma coisa que nível 3 nível 4 nível 5 né aí aquilo tudo quando você completar tudo numa mais três pode colocar o bônus aqui né então assim cara essa esse treinamento aqui eu lembro que não tinha na versão 18 não tinha esse treinamento aqui né esse aqui é um aparelho que também surgiu nessa versão da extin e que eu particularmente achei muito legal muito da hora tá ligado bom e bom aqui em cartas né aquela mugada ali aqui em cartas aqui vocês podem ver né que é essa parada das cartinhas aqui funciona exatamente que nem aquela as cartinhas que tinham na versão da z8 só que lá na z8 você tinha que ter sorte né para conseguir as cartas né só que tipo assim né no caso a sorte basicamente era melhor para quem comprava as cartas no cash né porque tipo assim se você fosse comprar na versão da z8 que estou falando aqui tá se você fosse comprar no gold você só conseguia comprar as cartas de nível 1 né ela os níveis das cartas que saiam lá era de nível 1 a nível 3 né e no no cash era de nível 4 até nível acho que era 6 ou 7 se eu não me engano né então assim basicamente aquilo que comprava as cartinhas no cash cara ganhava um status fudido tá ligado enquanto no gold o cara só saia com os status podre e já que nesse sistema de cartas aqui né que é que é que funciona exatamente que nem nesse da z8 dá mais status bônus para o seu personagem só que ele tem umas coisas aqui que eu achei muito legal interessante que é o que que nem por exemplo o inventário de de cartas para poder equipar né vocês podem ver que é só três três slots né mas por exemplo é aí você perguntar como é que faz para ganhar carta né toda vez quando você terminar de jogar uma partida nesse futebol manhã aqui você sempre ganha alguma carta desse nível de randômico só que além de você poder ganhar jogando você pode comprar também na loja né só que aquilo para que você vai comprar se você pode simplesmente ganhar só jogando sabe que não tem necessidade né de você gastar gold comprando cara daí aquilo né aí você pergunta pô e como é que faz para o papo nível c né o nível atualmente é o mais alto que tem o nível b e tal você basicamente você precisa ter que nem vocês podem ver aqui precisa ter é seis slots né ou seja seis lotes não precisa ter seis cartas do mesmo tipo né né que nem no aqui tá aqui é recuo do chute aqui né chute em a correr esse é para eu poder criar uma carta nível cedo do chute a correr esse eu preciso ter seis cartas dele repetido no caso aqui eu só tenho quatro então não vai dar para fazer o upgrade aqui né para o nível c que é aquilo quando você tiver né para as seis cartas do mesmo tipo repetido você clica em upgrade aí vai aparecer lá perguntando né se você quer fazer o upgrade ou não aí quando você clica ok gasta se não me engano acho que é 100 de 100 de points né 100 de gold daí aquilo aí você ganha uma carta desse do mesmo tipo aqui né chute a correr de nível c com status maiores que nem status que que mostram aqui entendeu é assim que funciona esse sistema de carta aqui né para você poder conseguir cartas fazer três cartas melhores e etc e tal cara achei muito foda esse sistema de carta aqui na minha opinião achei até mil vezes melhor do que o da z8 naquela época lá saca e aqui o x tinge é basicamente para você poder trocar né o tipo tem por exemplo vou colocar aqui né vocês podem ver que precisa de três cartas né repetida aí você coloca as três cartas qualquer repetida e clique em x tinge aí vai falar aqui né que que vai trocar por uma carta vamos lá você clica aqui aí trocou no carro no caso as três cartas de do que eu coloquei aqui de chute a por isso para uma carta de agilidade cadê ele dá aqui ó essa aqui ó a gente né e o refresh aqui ele serve para por exemplo né por exemplo esse refresh que ele serve para poder aumentar os status aqui da carta né só que tem um porém ele gasta cash tá ou seja você precisa de send cash para poder aumentar os status da carta só que tem um outro porém esses status aí ele é completamente randômico ou seja ele pode ele você pode dar um refresh ali e ganhar uns status bem alto tipo muito bom ou você pode dar de repente um refresh e ganhar uns status bem até até tipo muito pior do que já está na carta na carta na carta em si sabe então é uma coisa que tipo você tem que praticar você conta praticamente com a sorte ali né pode acontecer muito bem de você não refresh sair com com né os status bônus bosta e ou então simplesmente sair os status bônus tipo muito bom sabe então das novidades né na parte da mecânica do jogo dessa desse futebol mania destino aqui é justamente esse tipo de coisa aqui outra coisa que também queria mostrar aqui para vocês é digamos aqui não aqui aqui ó a cápsula que eu falei só é só esses itens aqui né você pode comprar cápsula você pode comprar carta nível c né usando a essa moeda o é isso aqui para você conseguir ela você tem que gastar cash né ou seja para você poder ter se conhece em contagem aqui tal você precisa de 500 de cash tal né gasta 500 de que é para ter poder ter 100 chances ali aí aquilo depois que você tivesse é send de o 8 aí você pode trocar por algum negócio desse né algum uma cartinha nível c ou no caso se você fosse comprar uma cápsula nessa teria que ter mais 200 aí de 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 o 8 ali e enfim né então basicamente é isso tipo é uma coisa que achei bem na real achei bem inútil sabe é muito melhor por exemplo você tentar é ficar dropando né para poder fazer as cartas nível c né de tal coisa que você quer né fica dropando para tentar né enfim tem a sorte para conseguir fazer o nível c rápido e tal do que você ficar gastando cash aqui para poder comprar essa moedinha do do 8 ali para poder só para poder comprar uma carta nível c sem precisar ficar dropando jogando sabe então tipo é mano se você gastar você é 500 de cash tá ligado só para comprar o que veio aqui de cash dá quantos aí sem sem calça velho você gasta aqui de que é só para ter sem moedinhas esse aqui sei lá cara na minha opinião vale muito a pena não né talvez eu possa até explicando errado tá se caso se caso eu tiver errado né quem souber muito bem como funciona esse se você tiver aqui deixa também nos comentários explicando melhor como funciona né etc e toda a informação é e correta enfim é bem vida e bom sobre a loja do jogo vocês podem ver que tem bastante coisa aqui né coisa de ser vip de 12 dias ou 60 vip é que termina com 60 partidas troca de de tipo né enfim e é de tipo de corpo e enfim características do personagem troca de nome troca de nome do treinador bom e troca de de qual estilo é qual peça quer usar nesse é o direito esquerdo ou os dois né e aqui como eu falei né cartinha nível de né você gasta comprando no no points né 400 de pontos aqui para poder comprar cartinha nível de para ficar lá dropando né que me fazer aquilo que eu já expliquei lá atrás né só que aquilo é muito melhor você ficar jogando mesmo do pano e tal que você fica gastando com a de de pontes cara aqui se for para gastar pontes cara gasta aqui no treino sabe não com cartinha nível d o que é isso tá basicamente gastando dinheiro à toa é mas enfim sobre a loja do jogo aqui né mostrar para equipamentos aqui no jogo nessa versão do futebol mania da xin eles fizeram uma coisa na loja do jogo que eu achei legal tipo aliás é ficou mais ou menos fecal mas tipo na minha humilde opinião posso falar que sim pelo menos eu achei até melhor do que a versão da z8 é mas eu vou dizer porque eu achei mais ou menos né que é o seguinte é pra quem lembra né aí na versão da z8 quando você comprava algum equipamento colocar aqui é colocar que é o top a partir de cima né não é pra quem lembra aí na versão da z8 né quando você comprava algum alguma parte de roupa né no caso parte de roupa única sem ser conjunto que nem aqui é quando você comprar uma parte de roupa única no gold né vocês lembram né que você podia comprar até permanente no gold né só que aqui nessa versão da xin você compra temporário né por 12 dias ou 30 dias né aí mostra que os valores dos pontos necessários para poder comprar só que tem um outro porém que o que é o que por mais que aqui seja temporário né 12 12 dias ou 30 dias mas os status da roupa mesmo você comprando o gold equivale exatamente ao mesmo status das roupas que você compra no cash ou seja você pode ver que é mais 20 aqui sendo que não dá z8 na época quando você comprava no no gold mesmo comprando permanente né os status que dava que era só era mais 10 no gold e aqui é mais 20 que é exatamente o mesmo é status da da roupa de cash né aqui ó mais 20 só no única forma de se comprar permanente nessa versão da xin aqui é você comprando cash né obviamente você pode comprar temporário né 12 dias 30 dias ou permanente né no cash né e aqui os status é é exatamente o mesmo mais 20 né isso que eu achei legal da na loja desse futebol mania deixei isso sabe os caras colocarem esse ponto de equilíbrio aí ou seja por mais que é temporário mas os status são os mesmos os mesmos né que é mais 20 sendo que no da z8 na época era mais 10 quem comprava no gold né e quem jogou da z8 que né quem jogou quanto cara foi cash sabe muito bem que velho cash na z8 fazer uma diferença assim grotesca né grotesca mesmo né enfim aí a loja que continua mais mesmo né você tem roupas de peças separadas né como mostrei aqui ou então você pode comprar conjunto né no caso conjunto ele funciona exatamente da mesma forma né e obviamente o conjunto né como ele já é duas partes já e tal né é um conjunto né ele é mais caro para poder comprar permanente no cash mas é obviamente aquilo né como são duas partes aqui você pode selecionar dois status né ambos mais 20 né então cara a parte da loja do 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 futebol mania aqui né a forma de você conseguir os itens e tal para poder progredir no futebol mania nessa versão deixei bem legal achei muito bom essa esse equilíbrio que eles fizeram na loja na versão do futebol mania da steam né bom agora vamos falar sobre as cagadas né que aconteceu no futebol mania depois que o jogo foi lançado né depois de um certo tempo que o jogo foi lançado assim né depois que eles liberaram aqui no ocidente para gente né e lembrando que o futebol mania da steam aqui no pra gente no ocidente tá é ele ainda não tem nenhum ano de existência né que digamos não tem nenhum ano um ano aí liberado é aqui no ocidente saca até porque hoje eles liberaram o jogo para gente no dia 22 de fevereiro desse ano né e cara do dia 22 de fevereiro até para agora né vocês estão vendo esse vídeo aqui no caso desse vídeo tá sendo gravado aqui no dia 28 do sete né 28 de julho e de 2017 ó e é e cara agora do dia 22 de fevereiro até para agora tipo inicialmente o jogo tava indo muito mas muito bem com muito evento da hora e coisa e tal mas mano a partir de um evento que os caras fizeram da é a partir do momento que os caras cagaram nesse evento eles fizeram uma cagada nesse evento daí para frente o jogo ele tipo ele de caiu monstruosamente cara agora é a parte que realmente eu vou falar realmente que tá acontecendo com o jogo assim por agora nesse momento aqui nesse digamos pelo mesmo nesse mês de julho até agora né até o momento que eu gravei esse vídeo aqui bom o futebol mania galera ele né depois que o jogo eles liberaram para a gente aqui no ocidente eles fizeram né tipo é eles começaram a fazer é começaram fazer vários eventos e tal só que depois de o que uns depois de uns três meses que eles liberaram a futebol mania para a gente que nós tinha mesmo conservador é com roxa e sul-americano né e assim o futebol mania ele decaiu muito a quantidade de pessoas jogando decaiu ele aliás não foi decaindo muito né decaiu muito por agora mas três meses depois que eles liberaram para a gente aqui no ocidente o jogo ele foi decaindo de de players né e tal e aí você pergunta pô mas por que né que o jogo foi decaindo de players aliás eu deixando esse personagem aqui mesmo né aí você pergunta pô mas por que que o jogo foi decaindo de players primeiro qual foi a primeira cagada que os caras fizeram na loja do jogo né no início vocês podem ver que tem que charakter né personagem aqui no início tava sendo vendido né os personagens no caso é que eu vou qualquer que eu vou mostrar para vocês tava sendo vendido né os personagens o a o dirk a raquel essa guinja e a nick né e na tava sendo vendido na loja normal naquela área de personagens lá deixa eu voltar aqui tava sendo vendido aqui nessa área e tipo e assim o preço e eles eram vendidos que nem era na z8 ou seja custava por aí nos 3000 de cash 3500 de cash dependendo do personagem era esse valor assim né 3500 de cash por aí enfim ele estava sendo vendidos por aqui né por um valor de cash ok até aí tudo bem só que aí qual que foi a primeira cagada que os caras fizeram foi justamente pegar os personagens que já tava sendo vendido aqui no jogo e fazer isso que vocês viram aqui quando eu mostrei aqui pra vocês né DLC sim eles pegaram os personagens que tava na loja do jogo vendendo lá na loja do jogo por 3000 de cash 3500 de cash né e pegaram e fizeram essas DLCs aqui cara tipo ah se você quiser ter a racha você tem que comprar uma DLC da racha na Steam aí aí o que que vem na DLC a racha mais 30 mil de points e um boost pra tipo já meio que deixar o seu personagem no level 40 tá ligado só qual que é o valor da DLC do negócio olha aqui 55 e 99 cara saca então tipo porra você vai pagar 56 conto só para ter isso aqui é uma personagem é 30 mil pontos e um boost no level 40 você vai pagar 56 conto para isso sendo que ela na loja custava muito mais barato do que isso aí você falar mas aí não vinha o boost no level 40 nem os 30 mil pontos tá beleza mas você praticamente tinha personagem a raquel porque basicamente o que que você vai ganhar de benefício aqui nessas DLCs é basicamente só o personagem pré-definido cara saca não e o pior é o seguinte pior que eu nem sei dizer se os personagens pré-definidos daqui se eles vêm com aquela skill que na época da z8 né quando você comprava o dirk e a raquel que nós só chegou até esses dois personagens aqui é eu nem sei dizer se você comprando eles aqui pela por DLC se você se o personagem já vem com aquela skill que já vinha com um peço junto com o personagem né que nem na época da z8 ou seja quando você comprava a raquel na época da z8 mesmo você jogando com ela no level 1 ela já tinha uma skill da da própria personagem que era aquele chute afeminado lá né que era uma espécie de chute meio fraquinho meio lento assim né e o dia que a skill dele tipo aumentava né a chance de você poder roubar a bola do oponente roubando em pé no carrinho enfim não é a toa que ele é um personagem defesa né só e tipo eu não sei dizer se você comprar alguma dessas DLCs aqui se você já vai ter essas skills sabe porque não e um detalhe vou mostrar pra vocês os valores aqui ó o dia né aqui o valor da ra da Raquel do dirk aí da ginger pra cima que aumenta ó da ginger 72 a nick 72 a liu 72 e tanto aí tem essa DLC que que é starter pack todo jogo hoje free faz esse tipo de merda aí né que é tá 16 conto e além de ter essas DLCs de personagem para você poder conseguir carta de nível B e aí vocês podem ver que ó você ganha três pacotes de cartas para o ST de nível B né e aí mostra aqui os tipos né que é corrida técnica de chute né e o recuo do chute etc a mira né a mesma coisa aqui para CF meu campo WF SS CMF enfim ou seja para todos os tipos de classe né que tem sub classe quer dizer que tem no jogo né ou seja você já tem uma DLC que custa 20 conto né para é justamente para tipo se o cara não quiser ficar dropando lá né para poder fazer até nível B e tal né não quiser ficar tentando a sorte cara simplesmente pode comprar o pack aqui já né já dá aquela aquele aquela aquele reforço né que o cash proporciona né mas enfim aí mas por que que eu tô falando para vocês né que se caso você comprar alguma dessas personagens na DLC aqui eu não sei dizer se você vai ganhar essa skill que já pelo menos na versão da Z8 né já vinha com personagem justamente por causa desse personagem aqui que eu mostrei para vocês ó esse personagem que tá aqui né ele é o personagem digamos mais novo que tem no jogo é ele né o nome do personagem né não mostrou não apareceu ali tal mas o nome desse personagem aqui é Jim né esse personagem aqui você conseguia ele é durante o evento que acabou se me engano acho que foi ontem né esse vídeo tá sendo gravado dia 28 o evento que acabou foi ontem 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 não lembro só que se você que acabou essa semana e esse personagem o dinheiro né ele é um personagem do tipo meio campo né porque nesse evento que eu vou deixar entrar com ele aqui esse evento o personagem ele aparecia aqui né nesse negócio do evento aqui é o que que era esse evento né você podia criar um personagem tinha três personagens para poder escolher que que era a Raquel o Dirk e esse Jim né daí como eu vi esse personagem o Jim que era completamente que é completamente novo e tal só que tem um detalhe que vocês viram né ele não tá vendendo pelo menos não por agora né ele não tá sendo vendido ali nas DLCs e nem na loja do jogo lá né ou seja ele é um personagem que até o momento só consegui ele quem pegou ele tal só conseguiu ele fazendo esse evento aí que acabou essa semana só que qual que é o porém da história aqui né do porquê que eu falei que não se dizer se você vai vir com aquela skill que já vem junto com o personagem lá né justamente porque quando eu peguei esse personagem o Jim aí falei bom eu vou pegar esse personagem aqui o Jim justamente porque é um personagem completamente novo daí eu posso pegar e fazer meio que um vídeo mostrando né o personagem em si e tal que nem eu fiz com com o Dirk e com a Raquel na época do servidor da Z8 né só que cara quando eu peguei o esse personagem o Jim cara ele simplesmente ele tava cru que nem um personagem padrão que você começa jogando no jogo saco então seja basicamente eu peguei foi o que um personagem pré-definido né um personagem entre se aspas digamos assim pré-definido só que todo cru ou seja ele não tinha a skill que já vinha com o personagem que eu achava que iria vir né que nem na Z8 ele não veio né com essa skill junto com o personagem ele não veio né e cara esse esse personagem o Jim nossa cara ele pelo menos inicialmente você jogar inicialmente com ele é muito ruim ele basicamente só serve para correr cara até porque que vê se não me engano os status dele o maior status que ele tem aqui é de corrida saca tipo obviamente ele já já deu uma pequena um padrão nele aqui né né por causa com os itens e cartas e tudo mais mas tipo ele todo padrãozão cara tipo esse status do quadradinho dele aqui fica bem nessa linha pequenininha tá ligado prática praticamente é o único status de maior que ele tem e tal é a corrida o run aqui saca ou seja ele é basicamente um meio campo para poder correr só que tipo ele realmente só para correr cara porque ele para fazer passe para chutar fazer tipo sei lá lançar a bola aérea e tal para poder dar carrinho para defender etc cara ele é horrível 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 saca tanto que tipo eu pei um pouco de força força e coisa e tal nele justamente para poder né coloquei o first touch aqui para poder conseguir roubar a bola que esse nosso cara você só passa raiva com esse personagem cara ele basicamente realmente só serve para correr porque de resto ele é uma merda saca e e cara sabe é como eu falei né a primeira cagada foi esse negócio da dnc a segunda cagada foi justamente esse personagem aqui na verdade esse personagem não foi a segunda cagada ele foi a terceira porque antes de rolar esse evento né de você poder criar um dos três personagens que eram o dia que a raquel e o jim que é esse aqui antes de rolar esse evento aí né é aconteceu um outro evento que cara esse evento que era o melhor evento que teve no futebol mania mas eles fizeram justamente esse evento para poder digamos puxar né pessoas de novo para o o jogo porque como eu tinha falado com vocês antes três meses mais ou menos três meses depois que o jogo foi liberado para a gente aqui no ocidente o jogo ele começou a decair de de players de pessoa jogando entendeu daí como né o jogo foi decaindo e tal de pessoa jogando a empresa foi fez um evento que tipo o melhor evento que teve no jogo que foi o evento dos pênaltis lá que que esse evento que que tinha de bom nesse esse evento dos pênaltis basicamente esse evento dos pênaltis era assim né toda vez é e depois que você jogava várias partes partidas e tal né é você tinha uma tabelinha lá de de você conseguir é uma certa quantidade de números de bola né nos pênaltis lá aí basicamente se pênaltis você era três etapas né a primeira etapa você tinha que escolher quatro cantos para poder clicar nessa clicava em um e a bola ia para aquela direção do gol lá aí aquilo se fosse gol né se conseguisse fazer o gol você ia para a segunda etapa aí nessa segunda etapa você tinha três lugares para poder escolher para chutar aí se você conseguisse fazer o gol é você ia para a terceira etapa que só tinha dois lugares para poder chutar né o canto direito direito e esquerdo né e aquilo se caso o goleiro pegasse né a bola aí você tipo ganhava né esse evento você ganhava troféu toda vez que quando você fazia gol né o goleiro defendesse você ganhava troféu só que no caso o goleiro defendesse você ganhava só é tipo se não me engano acho que ganhava um troféu nada não lembro agora só sei que tipo eu lembro que também você tinha a opção de poder parar por exemplo você fez o gol na primeira etapa né aí você ia para segunda aí você podia parar só que se você parasse aí ganhar só sei lá acho que era era coisa de acho que era um acho que era dois troféus se não me engano aí mas se você aí se você continuasse né você ia para segunda etapa e se você fizesse igual na segunda etapa você podia fazer a mesma coisa parar né na segunda etapa você ganhava acho que era cinco troféus né ou então você podia continuar para ir para a terceira etapa né depois que você fizer fizesse o gol né aí aquilo obviamente se você chegasse na terceira etapa aí fizesse o gol obviamente você tinha né a quantidade de troféu que você ia receber esse ia ser obviamente bem maior que se não me engano você ganhava dez troféus né quando você chegava na terceira etapa e fazer o gol aí com esses troféus que você ia juntando e acumulando e tal você podia trocar por várias coisas podia trocar por xp carta 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 nível b podia trocar por cast temporário que era assim de cast temporário né e o principal motivo que aconteceu de surgiu evento desse personagem aqui foi justamente o caso do cast temporário porque tipo assim esse evento quando quando a empresa fez que era justamente poder né trazer de volta os jogadores etc né de trazer pessoas de volta para o jogo esse evento se não me engano ele teve a duração né de quando eles iniciar esse evento aí a duração foi a duração do evento foi de dois meses né ou seja ele começou no mês de de maio né e era para terminar até no dia acho que dia 27 de ano de 27 não acho que era dia 21 de junho né dia 21 do mês passado só que como tinha obviamente muita gente né inclusive até eu né né não é nem a toa que esse personagem meu aqui né de level 60 ele tá com esses itens aqui que é tudo cache e é tudo permanente de menos a chuteira que eu vou mostrar para vocês aqui todos esses itens que tá aqui nele aqui ó é tudo permanente né até esse conjunto aqui né desse desse terno e tal ele é permanente né que eu comprei no cast só chuteira aqui que é de gold né mas o restante que é tudo cache é permanente né vocês podem ver ó esse por elite aí a luva esse radinho aqui o óculos né e o terno é de cache permanente que eu consegui fazer nesse evento dos pênaltis aí né cara eu quase que eu consegui por muito pouco eu só não consegui na verdade comprar chuteira permanente no que é porque os caras encerraram o evento justamente antes da do tempo dele acabar entendeu justamente por causa que né é segundo o pessoal da joyce né muitas pessoas estavam aproveitando desse evento aí por causa do cast temporário etc sendo que porra os caras fizeram evento para poder trazer pessoas de novo de volta para o jogo nem não só de volta mas trazer mais pessoas para o jogo etc só que vai lá quando deu mais ou menos o que cerca de de um um pouco mais de um mês assim né quando foi se me engano dia primeiro de junho por aí os caras vai e simplesmente assim do nada os cara vai para corta o evento dos pênaltis justa aí o motivo era o que tinha muita gente que estava se aproveitando do cash do do evento temporário do jogo porque aquilo para você poder comprar uma parte que empresa aquela roupa que eu comprei ali o conjunto como eu falei para vocês no cash permanente ele é mais caro se não me engano aquele conjunto ali que eu comprei acho que era mil e o valor dele acho que é mil e mil e quatro acho que é mil e duzentos de cash ou mil quatrocentos de cash por aí né mas o restante ali é tudo setecent de cash né para poder comprar permanente e tipo se você ficasse jogando né é o dia inteiro para fazer esse evento e tal cara você conseguia com montar um personagem full cash tranquilaça com esse evento saco e basicamente foi isso que eu fiz né eu tô mostrando pra vocês ali só que aí os caras vai tira esse evento aí dos pênaltis aí né justamente porque várias pessoas estavam se aproveitando desse evento por causa do cash temporário sendo que porra se o nome do próprio negócio é evento é justamente para poder as pessoas poderem se beneficiar cara porra eu pelo menos nunca vi nenhum jogo que você joga um evento que é para o pessoal poder se fuder do jogo e eu nunca vi um evento desse tipo tá ligado eu acho que pelo menos não existe se existe pelo menos pelo menos os jogos que eu joguei nunca teve isso tá ligado e e vai os caras me manda dessa cara os cara faz o evento poder trazer pessoas para o jogo porque tava decaindo né e obviamente e obviamente né os caras colocaram o cash lá justamente para poder trazer pessoas para o jogo e obviamente que ia dar para você você se beneficiar disso até porque isso é um evento velho sabe que esse evento ele iria durar uns dois meses mas tipo deu um pouquinho mais de um mês os caras foi cortaram tirar esse evento por justamente por causa disso porque muita gente não tava se aproveitando né para poder jogar direto e tal para poder fazer o evento poder comprar aí partes de roupa etc permanente no cash né ou seja digamos assim a pessoa a pessoa ia conseguir itens cash no jogo sem gastar realmente dinheiro real e sim só fazendo evento e por isso que os caras cortaram esse evento acaba terminaram com ele antes do prazo entendeu sempre que isso era o evento para trazer para trazer jogadores para o jogo cara então cara para você ver a me mano sério depois quando 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 começou essas cagadas no jogo aí eu achava que a z8 realmente era tipo eu era ela tinha cagado para caralho no futebol mania no servidor br na época né mas cara a a a joy city ela superou a z8 cara na minha opinião ela superou a z8 porque puta que pariu mano vou falar com seus negócios cara sério bicho é é nossa velho sabe é é é uma é é uma decepção atrás da outra cara que essa empresa tá fazendo com esse jogo aqui e porra eu tô falando isso justamente porque eu gosto para caralho desse jogo porque esse jogo eu pelo menos me diverti eu mesmo não gostando muito de jogo de futebol mas cara futebol mania um jogo que tipo me divirto para caralho jogando saco e velho cada atualização que passa né essa empresa só caga e caga e caga no jogo então seja esse personagem de aqui ele só existiu por causa dessa cagada que os caras fizeram né eles terminaram o evento do dos pênaltis antes do do prazo terminar aí para compensar esse evento dos pênaltis aí eles fizeram esse evento né de você poder criar um personagem pré-definido a escolha aqui no caso como falei era o dirk a raquel e esse personagem aqui o dia né aí eu peguei esse personagem o dia que justamente achando né para poder fazer um vídeo mostrando personagens e tal mas não né além dos caras da os personagens pré-definidos faz o evento você poder criar um personagem pré-definido os cara ainda te dá os personagens pré-definido faltando coisa que no caso era as que o que já havia com os personagens do mês na época quando na época da da versão da z8 era assim e aqui não aí você falar mas de repente só inspeções de seu dinha e que veio sem a skill de repente o dia que a raquel vem com a skill não muito pelo contrário qualquer pessoa que pegou o dia que a raquel nesse evento que teve de criar um né de criar um personagem a escolha né que foi o evento aí pra poder compensar a cagada do evento dos pênaltis que eles fizeram aí mesmo se eu criasse o dirk e a raquel eles também iriam vir sem a skill do personagem ou seja basicamente você ia ter o dirk e a raquel como se fosse um personagem padrão do jogo todo cru tá ligado sem skill sem porra nenhuma não e o pior não é isso a outra cagada que os caras me fizeram aqui que foi até recente tá vendo essa roupa aqui amarela e tal pois é essa roupa aqui é a roupa que já veio já veio com esse personagem aqui o din e um detalhe quando eu criei esse personagem din essa roupa aqui ela era era permanente né tanto que vocês podem ver aqui ó agilidade mais 20 mais 20 mais 20 né ou seja a roupa era permanente e já e essa roupa é a roupa que já né que tipo quando eu criei já veio com o personagem ou seja que é da mesma forma que hoje que a raquel né já vem com uma com a roupa própria deles lá e você pode escolher os status lá e tal que nem eu fiz aqui né e cara tipo quando quando eu peguei esse personagem essa roupa como eu falei ela era permanente só que aí recentemente os cara faz mais cagadas no jogo aí que os caras me fazem vai lá e simplesmente expirou a sua roupa tipo a sua roupa era permanente é de uma atualização para outros cara vai deixar sua roupa como se fosse temporário só que tipo quando você simplesmente quando entrei no jogo a roupa já estava expirada sendo que ela era permanente cara cara meu deus mano sério é por isso que eu falei que se essa empresa ela superou a z8 velho será eu achava que a z8 tinha cagado no pau se tratando de administração no jogo mas puta que pariu mano essa empresa que jesus cristo velho só por deus irmão só por deus cachoeira porque puta que pariu mano essa roupa roupa era permanente cara permanente quando eu peguei esse personagem a única coisa boa que tinha nesse personagem quando eu peguei era essa roupa aqui e os caras simplesmente de uma atualização para outra deixaram a roupa esperar a roupa ou seja deixar a roupa como se fosse temporária sendo que ela era permanente velho tipo a roupa já veio com personagem permanente os caras via para piorar tipo nossa não sabe o que é pior que eles fizeram isso aqui justamente quando já estava no prazo final do evento daqui do do jim né dos personagens pré-definido que você podia criar escolha e tal eles fizeram isso aqui justamente o que faltando dois dias para terminar o evento que os caras fizeram isso aqui até antes né faltando uns dois ou três dias para acabar o evento essa roupa tava como permanente cara e os caras me viram e deixar a roupa como se fosse temporária e tipo simplesmente você sabe você perde tipo velho ou seja você basicamente você é um evento que você pegou um personagem pré-definido digamos assim é um ou seja é um personagem semi padrão vamos dizer porque porra se você se esse evento foi para você poder criar um personagem pré-definido que era o dia que a raquel e esse personagem aqui o jim e sendo e e sendo que depois que você criava eles eles não vinham quais que o que já vinha que eu achava que iria vir né junto com um personagem que nem era na z8 aí que olha fala por mas então que tem de bom no personagem pelo menos a roupa né que justamente porque nem aquilo como é um personagem pré-definido né pelo menos na época da z8 a roupa né já havia que já havia junto com o personagem você podia fazer uma coisa daqui você podia colocar status e a roupa era permanente para sempre mas não simplesmente faltando poucos dias para acabar o evento os caras e vai lá e deixa a roupa como se fosse temporário e tipo simplesmente expirar a roupa assim de uma hora para outra tá ligado sendo que ela era permanente já do próprio personagem porque o personagem ele é um personagem pré-definido cara então seja cara velho é sabe esse jogo aqui galera eu na moral é o que é triste eu falar isso cara mas tipo velho não demora falir velho novamente no caso não demora falir falir novamente aqui no caso para a gente do ocidente porque porra foi uma cagada de uma empresa que no caso foi a z8 né foi ela que o jogo já fechou aqui já não teve digamos a forma muito boa porque a z8 cagou no pau aí agora de novo novamente uma outra empresa tá cagando no pau com o jogo de novo aqui no ocidente que é a joy city cara cara sinceramente velho é triste saca ver essas coisas aqui que o jogo ele é um jogo muito legal muito divertido cara mas cara é só cagada atrás de cagado e pior velho os bolos é se você que jogou a z8 achava que que aqui não ia ter bugs etc cara os bancos aqui tá até pior do que a versão da z8 na época cara sabe os bancos de goleiro enfim tá ligado e outra que nenhum modo futsal aqui é capaz da gente chegar a jogar aqui nesse jogo porque de jeito que tá aqui meu amigo capaz do jogo fechar muito antes de sequer chegar ao modo futsal aqui nesse jogo cara que é puta que pariu mano vou dizer um negócio para você viu tá triste o negócio mas enfim a outra a outra última cagada da lista aqui é o que sobre o servidor é sul americano do jogo né e como eu falei com vocês né vou colocar para procurar a partida aqui e como eu falei com vocês é o jogo no início né é depois que eles liberaram para gente aqui no ocidente passou mais ou menos duas semanas depois né o pessoal fez um servidor sul americano e realmente com um host sul americano né ou seja seu ping ficava aí abaixo dos 50 e ficava ou seja ficava um ping delícia cara só que vocês vão ver agora como tá o ping do jogo atualmente ou seja como eu falei né vocês lembra que eu falei que depois de mais ou menos uns três meses né depois aí o jogo deu uma decaída de de pessoas etc de caiu mais ainda com essas cagadas todas que aconteceram aí que eu falei aqui com vocês pois é além de eles ter feito toda essa cagada na loja do jogo com os eventos que os caras realizaram no jogo os caras me pegam né e faz essa outra cagada aqui que é o que eles tiraram o host ou seja eles tiraram o um host sul americano do jogo e aí você pergunta aí você pergunta pô mas o lá no launch não tá sua é solte américa né só americano sei o que sim tá solte américa lá só que o host do servidor solte américa não é mais sul americano como antes ele agora sabe que que é europeu sabe porque eu tô falando que ele é europeu porque tem uma uma colega minha né que colega assim né que conheci pela steam mesmo e tal que inclusive foi ela ela até que na verdade me conhecia porque né enfim que ela é lá de portugal e tipo ela joga no servidor sul americano aqui junto comigo às vezes só pra gente jogar e brincar e tal e cara ela que é lá de portugal jogando servidor sul americano ela fica com ping verde e eu que sou aqui do brasil jogando servidor sul americano fica com ping o que vermelho um pontinho no vermelho então o que que os caras fizeram como né decaiu muito a quantidade de pessoas jogando servidor sul americano norte americano enfim mas principalmente sul americano né é que que os caras pegaram e fizeram já que ninguém tá quase ninguém jogando então foda-se vou terminar o rosto e sul americano aqui que realmente tinha antes né que o ping ficava menos de 50 aqui para mim e chega lá os cara vai deixar o rosto e o que europeu então para a gente basicamente então seja o que o lá no lauscha quando você vai selecionar lá né o servidor sul americano é basicamente o servi servidor entre aspas sul americano só basicamente tá como se fosse uma espécie de canal tipo assim acesso americano sem entrar nesse canal aqui entendeu porque o host do jogo em si pra gente que a gente tá jogando aqui a gente tá jogando no roxo europeu é por isso que por exemplo você de repente que tá jogando servidor nem um suposto servidor sul americano né e ver alguém de pingue verde você pode ter certeza esse cara não tem uma internet 150 mega 200 mega sei lá o que for tá ligado esse cara obviamente ele é da europa ou seja ele pode ser um português um espanhol sei lá tá ligado qualquer coisa assim francês e etc entendeu até porque ou seja todas essas pessoas que estão com o ping vermelho aqui todas essas pessoas aqui ou é brasileiro no caso foi brasileiro né provavelmente vai ficar com um pontinho que nem tá eu aqui né ou o cara ele é tipo sei lá velho é argentino coisa do tipo que que provavelmente o cara ele vai ficar com um ponto que nem eu aqui ou com dois pontos que nem tá esse personagem ali cara então cara para você ver nível de cagada não e vocês viram ali que durante o tempo todo que eu fiquei falando ali nem achou a porra tipo a porcaria do outro player para poder jogar né a partida e etc bom bom é bom vou tentar né tentar procurar uma partida aqui para mostrar para vocês o qual lagado e bugado né continua esse jogo né vou ver se eu consigo chamar essa colega minha portuguesa para poder jogar aí comigo para ver se acha uma partida mais rápido porque realmente cara tá demorando muito para achar a essa partida porque como eu falei o jogo ele decaiu monstruosamente por causa de todas essas cagadas que a joyce ele tá fazendo com o jogo e como eu falei cara é triste cara é muito triste sabe ver esse tipo de coisa porque futebol mania é um jogo muito legal jogo divertido de jogar cara e porra o jogo só cai em mão de empresa que só faz merda só faz cagada tá ligado assim eu não como eu falei não vou negar tem certas coisas que nessa versão do jogo aqui que a joyce ele fez e tal que ficou legal ficou bacana mas certa outras coisas mano do céu os caras só cagaram só é só foi merda atrás de merda e por isso que o jogo hoje está nesse nível aí então galera vou dar um pausa aqui no vídeo aqui já já eu volto para poder achar uma partida aqui bom galera tive a sorte aqui de achar uma partida e e tal não tô jogando com a minha colega como falei lá que eu ia jogar né é que aquela de portugal e tal mas de a cagada de conseguir achar uma partida aqui bom o jogo né o futebol mania vocês podem ver que ele não tá com a torcida no fundo etc eu tô deixando o jogo no logo o jogo ele roda no alto aqui de boa e tal mas prefiro deixar no logo porque né quem conhece bug mania sabe muito bem como são as coisas bom então assim é o jogo a maneira de jogar etc já tomou um gol a maneira de jogar etc continua da mesma forma né mas vocês podem ver que não deram alguma alguns hud ali e tal né esse placar aí sim do da xing é bem diferente da z8 na época mas enfim no geral continua a mesma forma de jogar né o problema é aquilo como eu falei né como a gente tá jogando com um host creio eu né que é europeu justamente o caso do ping e da como eu falei para vocês lado dessa colega minha olha para você ver cara tipo o cara cara sai o cabelo de nós você vê né futebol mania e seus boogues futebol mania sem boogues não é futebol mania cara aliás é mas enfim né zoeira né ventes então tipo nossa como por ele definiu isso mas aí tipo né obviamente no vídeo não vai dar para anotar muita coisa nossa já viram um olha isso é tipo né no vídeo obviamente não vai dar para anotar muita muita coisa do delay do leg etc né porque obviamente em vídeo né mas pelo menos mas pelo menos já viram ali né o cara teleportando ali né que era uma coisa que eu tinha né que esse esse burro do teleporte aí já tinha até no versão da z8 mas aqui tipo é é o dobro saco você sabe como a bola e ficou tipo parado ali no cv coisa maravilhosa então é aquilo né velho tipo futebol mania tipo é aquela coisa né se você realmente né que tá vendo esse vídeo aqui tal se casa até até um determinado momento que você tiver vendo esse vídeo esse jogo ainda tiver ativo né não tiver fechado fechado de novo e for baixar esse jogo se tá vendo aqui ó durante todo esse tempo aí né é o roxo ainda do seu do seu americano tiver como eu vou cara você vai ver que você vai sentir um delay um leg monstro para poder tocar a bola fazer as jogadas rápidas etc entendeu olha para você ver tipo esses bugs aí gente né quem jogou futebol maneiras eu já sabe que que na z8 também tinha esses bug toscos aí nossa é outro tipo de bug toscó a bola bateu no goleiro foi lá voltou e roscou aí vocês viram dele aí tipo eu já tinha pegado a bola só que o personagem demorou um ano para tipo tocar adiantar para nós é tá desse naipe saber jogar aqui com esse ping aí do roxo europeu tá ligado esse negócio tá tipo muito muito lagado o tempo de resposta para você poder chutar fazer passa e tal cara seja tipo meio que tem que tentar fazer de forma mais rápida e breve possível porque se você ficar pensando demais cara você não vai conseguir jogar esse jogo não cara que o leg tá aquela coisa avançado filho demorou demais que nem por exemplo esse passe rápido que eu fiz ali eu só consegui fazer esse passar por quê porque eu já tinha apertado essa já antes da bola sequer chegar perto do meu personagem entendeu porque se eu fosse esperar que nem dava para esperar né um pouquinho assim quando eu tinha um roxo e sou americano né que o ping estava eu tinha uma bola excelente pra gente aí tipo né tipo não precisava do apertar já tanto segundos antes do meu personagem sequer chegar perto da bola primeiro tempo acabou aí aqui ó apertando tab né nossas informações ali do jogo e tal vocês viram né que toda vez quando rola gol seja do seu time ou do outro time no caso mais do seu time mesmo né quando você quando você faz alguém do seu time faz gol vocês viram que já tem uma comemoração ali na na barra né na barrinha de negócio de skill ali pois é nesse futebol na mania da steam pelo menos aqui você já já tem uma meio que uma comemoração padrão saca que é a comemoração da metralhadora olha vocês viram esse mundo de cara cara é justamente esses bugs aí do futebol mania aí é que você junta o ping que é uma coisa maravilhosa né mas é esses bugs que rola no futebol mania cara será nossa tipo a experiência de jogo tá uma merda cara uma boa tá colando o guile lá nossa o guile chutou pra fora mano puta que pare e saque então tipo cara tá muito sério mano na situação futebol mania na steam aqui tá muito triste cara muito triste mas me dá uma certa raiva também de saber que tipo quando tinha o servidor quando tinha o servidor só americano né quando o pessoal né fez o servidor só americano com um monte de só americano mesmo tal engraçado que tipo não tinha muita gente jogando cara não tinha muita gente jogando só que aí é que eu não sei se dessas pessoas que não jogaram eu não sei dizer se de repente tipo assim eles não jogaram porque eles não sabiam que a empresa realmente fez um servidor com host sul americano depois né duas semanas depois do que eles trouxeram o jogo aqui para o procedente né ou seja duas semanas depois do dia 22 de fevereiro ou se os caras simplesmente não jogar no servidor é só americano porque tipo os caras jogaram lá sei lá algum sei lá um ou dois dias no servidor na viu que o na era lagado para cacete para br daí os caras né acharam que sei lá o servidor só americano ia demorar um século para poder chegar sendo que tinha um trilhão de br pedindo servidor só americano né então era óbvio que não ia demorar chegar e tipo e e tipo aí é que o cara foi meio que desistiu de jogar o jogo saco o futebol mania é justamente porque ele achava que o jogo não ia ter servidor só americano para lá porque tipo tem outros jogos que inclusive ainda vou até fazer vídeo aqui no canal que também retornaram aí né ativa e tal pra gente aqui do ocidente nossa defendeu que tipo embora retornou pra gente do ocidente mas tipo o jogo não tá muito legal pra gente que é pra galera do brasil não tá ligado brasil américa do sul no geral se esse cara foi inteligente é tocar pra mim né não é inteligente vocês viram ele aí que o goleiro caiu com a bola dentro do gol né e mesmo assim não foi gol pois é outro bug do bug mania apesar que na z8 também já tinha esse bug do goleiro de repente cai com a bola dentro do gol e tipo não secou saco e aí obviamente não fez gol porque eu dei o carrinho para atrapalhar ali se fosse igual é muito mentira aquele velho o 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 Nossa, vocês viram isso aí? Sobre o atual estado do futebol mania na Steam, cara, é isso, é decadência total. Sério, o jogo, como eu falei, o jogo no início, quando eles trouxeram o jogo pra cá, né, no mês de fevereiro. Cara, o jogo, a página na Steam do jogo tava, tipo, extremamente positiva, assim, saca? Porque realmente, a Joy City no início, tava fazendo um trabalho muito legal, muito bom com esse jogo. No início, no início. E por isso que tava, até, extremamente positiva a página na Steam do jogo. Só que, cara, como eu falei, depois de uns três meses pra, né, do que lançou, né, três meses depois do dia 22, que eles lançaram o jogo aqui no Ocidente, cara, o jogo, ele só foi, sabe, só foi decaindo de players, justamente pelos motivos que eu falei aqui, né, Porque, embora ela fez um servidor sul-americano com host sul-americano, mas não foi muita gente que jogou no servidor sul-americano, né, Ou seja, ou seja, aquela coisa, uma caralhada de brasileiro, enfim, pediu pra empresa fazer servidor sul-americano, né, com host realmente sul-americano, né, com ping baixo pra gente, etc. E ela foi lá e fez, só que aí, ao invés de ter pessoas jogando lá, simplesmente, quase ninguém tava jogando, cara. Saca? Quase ninguém, assim, né, pouquíssimas pessoas tava jogando, né, em comparação, né, com a quantidade de pessoas que tava pedindo pra ela fazer um servidor sul-americano do jogo, né. Aí ela faz, pouquíssimas pessoas jogam, aí, né, passa o tempo, depois de várias cagadas que ela faz, passa o tempo, vai lá e tira o host sul-americano e deixa o host sul-americano, né, com host do europeu. Aí o pessoal, todo mundo com ping ruim, aí a galera vai lá e chora, sendo que antes tinha, tá ligado? Aí eu falo, velho, por qual motivo vocês não jogaram? Porque, realmente, porque vocês não sabiam, né, que ela tinha feito, né, um servidor com host sul-americano? Ou simplesmente porque vocês desistiram do jogo sem, sabe, sem nem ter jogado uma semana direito o jogo? Né, e depois, essa galera depois fala que, nah, eu gosto do futebol mania pra caralho, porra, tô vendo aí, né, tô vendo tanto que gosta, gosta tanto que, tipo, né, empresa tá cagando pro jogo, velho, cagando. Aí hoje é aquilo, os caras tiraram, né, o host sul-americano pra gente, aí agora a gente tá com o host do europeu e, tipo, os caras ainda criaram, mas, acho que, agora tá com dois servidores pro sul-asiático, tá ligado? Cento que anos só tinha, acho que um só. Então, é, galera, é isso aí, né, que eu queria falar pra vocês sobre aí o futebol mania na Steam, né, eu tinha que muito fazer esse vídeo, eu queria muito fazer esse vídeo, né, ainda bem que eu até deixei pra falar, é, né, um pouquinho de tempo depois, assim, que, né, chegou aqui pra gente no ocidente pela Steam, porque, realmente, cara, do jeito que tá o futebol mania aí, a tendência dele, meu amigo, é fechar novamente, tá ligado? E, cara, sério, eu queria muito que alguém que, sei lá, algum grupo, alguém que tivesse condição de fazer algum servidor privado brasileiro desse jogo, assim, sabe, seja privado, sei lá, offline, saca, ou então online mesmo, normal, mas, de forma privada, né, com servidor aí pra brasileiro e tal, né, enfim, porque, mano, esse jogo aqui, do jeito que tá, não, não, não dá pra jogar, cara, sério mesmo. Mas, enfim, galera, é isso aí, né, o vídeo, obviamente, ficou longo pra cacete, porque era muita coisa pra falar sobre, né, o futebol mania, a volta do futebol mania pra gente aqui do ocidente, Voltou mais aquilo, né, voltou, mas parece que ele vai embora de novo, porque, cara, do jeito que tá, realmente, na minha opinião, esse jogo não vai durar muito, não, cara, como eu falei, o jogo no início, pelas análises da Steam, né, da comunidade da Steam e tal, No início, ele tava extremamente positivo no Steam, hoje, cara, ele já tá neutro, saca, tá, já, tipo, já tá indo pro negativo, porque, porque, realmente, o negócio tá negativo mesmo, saca, tá, tá bem ruim O que a administração, que a Joy City tá fazendo nesse jogo aqui Mas, então, galera, é isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês, esse update aí Como eu falei, infelizmente, o vídeo ficou longo, porque era muita coisa, muita informação pra poder falar pra vocês Se eu tiver esquecido de alguma coisa, enfim, mais detalhes, vou deixar na descrição desse vídeo aqui E, como eu falei, né, também, se caso você quiser ver todos os vídeos do Futebol Mania, que eu já fiz aqui no canal, né, vai ter um link aí na descrição do vídeo, né, que vai tá lá a playlist, né, é uma playlist com todos os vídeos Que eu já fiz do Futebol Mania aqui no canal, beleza? Então, galera, é isso aí, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo aí até o final, valeu, falows e fui! Tchau, tchau!